Olha, duas ocorrências policiais foram registradas durante a noite no bairro Forquilinhas, também em São José. Aí quem tem a informação é a Karina Kopp. Vamos lá. O primeiro caso foi de um homem que ficou ferido após um assalto. Ele realizou o assalto a uma lanchonete e fugiu. Logo em seguida, dois homens o perseguiram e o espancaram com socos e pedaços de madeira. A polícia militar foi acionada e o homem que estava muito ferido foi encaminhado ao hospital. Assim que ele receber alta, ele será encaminhado à delegacia e preso. O segundo caso que aconteceu no bairro Forquilinhas foi de uma troca de tiros. Segundo a polícia militar, os policiais faziam rondas no bairro quando as viaturas foram atingidas por disparos. Os policiais revidaram estes tiros e um dos tiros acabou atingindo uma mulher. Segundo a PM, o disparo que atingiu a mulher partiu dos bandidos. Dois homens foram presos, armas apreendidas e a mulher foi encaminhada ao hospital.